Como pode haver espaço em mim para tanta falta? Ao mesmo tempo, como achar em mim um cantinho em que não estejas? Morando em meus olhos, correndo em minhas veias, ardendo em meu corpo, atuando em minha memória? Como pode haver espaço em mim para tanta falta? Ao mesmo tempo, como achar em mim um cantinho sem teu cheiro? Sem unha cravada na pele ou a marca dos seus beijos? Meu corpo traz a sua presença E ao mesmo tempo, uma história só de ausência E ao mesmo tempo, como achar em mim um cantinho em que não estejas? Morando em meus olhos, correndo em minhas veias, ardendo em meu corpo, atuando em minha memória? Morando em minhas veias, correndo em que não estejas? Morando em minhas veias, correndo em que não estejas? Morando 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 em que não estejas? Uma história só de ausência Laia, laia E lararaiá, laraiá, laraueira Falta tem uma história muito bacana também Nós começamos os saraus lá em Jacarepaguá Na casa, na sede da nossa companhia teatral E logo numa das primeiras edições Um dos componentes da companhia Meu amigão Felipe Arouca Levou sua avó, dona Marina Fonseca Dona Marina chegou lá, cantou, recitou poesia Dominou o local, dominou os saraus E alguns meses depois ela lançou um livro lá Um livro de poesias, O Caso E um livro sensacional, muito bonito Uma tarde lendo, parei os olhos numa poesia E na hora já me deu vontade de pegar o violão Foi assim, rápido Eu li a primeira vez e falei Nossa, que lindo Isso é um samba canção Isso é, sei lá, bateu Aí peguei o violão, fiz a melodia Fiz uma segunda parte Mas eu gosto tanto dessa música Tchau, tchau Tchau, tchau